Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje vamos conferir as notícias mais quentes do momento. Então, já deixa o like e bora começar. Gabriela Versiani usou seu perfil no Instagram para compartilhar alguns cliques de como está aproveitando o dia. Nas fotos, a influenciadora aparece em um passeio de barco, usando um biquíni coral que destaca sua silhueta definida. Como está o domingo por aí? Tem amigas que te elogiem como a minha no último vídeo, escreveu ela em tom descontraído na legenda. Os fãs da modelo enalteceram de elogios e mensagens positivas. Essa mulher é perfeita, disse uma. Realmente é uma princesa, escreveu outra. Sensacional. Se derreteu mais um. Obrigado por assistir. Se você gostou deste vídeo, compartilhe sua opinião e se inscreva no canal para novos vídeos. Ative o sininho para receber notificações sempre que publicarmos um novo vídeo. Até a próxima!